Artefácio Adalberto Santos Esse é, galera! 2018, estamos juntos Foi concluída a reforma deste banheiro aqui Foi uma beleza grande Reformar o banheiro com uma residência que só tem um banheiro É complicado, né? Eu retirava o vaso sanitário Quando eu ia embora tinha que colocar o vaso no lugar Entendeu? Você cola o piso do boxe Aí você cola o piso na parte da manhã Depois do almoço você já rejunta Por volta das 13 horas rejunta ele E por volta das 17, 18 horas a cliente já está tomando banho Certo? No referido boxe Certo? Então, é assim A gente pula algumas regras de segurança, né? O tempo de cura, né? Mas o que acontece? A gente tem que avisar para o cliente Tudo que pode vir a acontecer Entendeu? Pode vir a acontecer um efeito colateral Porque o piso foi colado no mesmo dia na área molhada Foi rejuntado e no mesmo dia já pegou água Entendeu? Que o chuveiro teria que ser usado, né? Que a gente iria tomar banho Então, já começa por um bom caimento do boxe Piso do boxe tem um bom caimento Chuveiro aberto, caiu aquela cascata, tomou banho Caimento do boxe, da água, filé Daqui a pouco fica de um jeito que parece até que passar um pão E enxugado Mas, porque o caimento ficou perfeito Certo? Hoje vamos entrar na parte de acabamentos finais O que seria para mim? É a parte, tipo assim, a parte de decoração, ornamentação Tá? Vai ser instalada aqui uma luminária provisória Certo? Então, para não deixar aqui aberto Ela pediu para me providenciar uma luminária para colocar aqui Aqui em cima da bancada de granito, onde fica a pia Vai entrar um espelho, que já tinha anteriormente Certo? Vou instalar uma toalheira De rosto Outra de banho Vou instalar chuveiro Certo? O chuveiro, ele é fácil Mas, ao mesmo tempo, não é Porque você já vai mexer com a elétrica Entendeu? Então, como eu trabalho com a elétrica também Sou certificado, tá? Mas, você também não vem muito instalar um chuveiro Entendeu? É neutrofase Também não tem muito mistério, não Mas, tem que ter cuidado, né? Então, eu vou mostrar o passo a passo E vou mostrar o que vai ser instalado Certo? Detalhe Quando a gente reforma um banheiro A gente Isso é na minha visão Eu instalo a bancada de granito Eu instalo o vaso Então, eu tenho que instalar o chuveiro Aí, depois, um já pede para me instalar o O espelho Luminária Entendeu? Esse aqui, até que eu não vou pitar o teto, não Geralmente, às vezes, até o teto eu já deixo pintado Entendeu? Mas, como eu vou trabalhar com tinta aqui do lado Vai estar riscado eu pintar aqui, sim Entendeu? Então, galera Vou mostrar aí para vocês O que eu vou instalar aqui Vamos aqui Vou instalar o chuveiro elétrico novo Uma outra ducha Tá bom? Atenção aí no detalhe Existe tudo o chuveiro Ficou bem aboblado Entendeu? Existe o geral que não tinha Como é que ficou Revestimento das paredes Tudo está artefásio Para o Alberto Santos Essa porta, eu vou trocá-la Só que, como eu vou pintar do outro lado Sugerei para ela não trocar agora Certo? Bancada Bancada de granito Certo? A porta aqui Vai ser uma porta Deslizante, tá? Um blindex Certo? Vou instalar agora Uma luminária aqui provisória Esse espelho vai voltar para o lugar também Vamos aqui as ferramentas Veja aqui Ainda bem que eu não trabalho com maqueta Hoje aqui é furadeira Chave de teste Chave de fenda Entendeu? Aqui a parte de inox É tudo da moda inox Ela fez questão, tá? Até mesmo aqui a capelinha Tá? Tudo da moda inox Certo? O passo que sai pro tar É, ó Isso ali é tudo Tudo azul legista Que instala Falando no Eu instalei Entendeu? Parte de esvolto Tudo instaladinho Tudo A gente tem que Pegar o serviço Completo Aí vamos aqui, ó Vai entrar essa bucha Lorenzete aqui Certo? O nicho aqui foi instalado A gente nota que No verso das placas Toma uma olhada Por quê? Porque ela ficou tomocora Tipo, só o banheiro As paredes ficaram encharcadas Entendeu? Então foi colado O revestimento da parede Mas ainda tem água Ainda ali dentro Entendeu? Não mais Quando tá tudo sequinho Você viu ali Dentro do rejuntos Certinho Entendeu? Isso aí não é Não é Não é porcelanato não Tá, tá brilhando assim Mas é um revestimento De parede Revestimento Porto Ferreira Monoporosa Tá escrito lá Na embalagem Ok? Pessoal Que nós ficamos assim Agora eu vou Começar A instalar Entendeu? Ó A porta A toalha de banho Vai ficar aqui Vou fazer os furos aqui Aproveitando sempre O nível O nível Tá Já vou aproveitar o nível Do alinhamento Já fechei com ela Tá Ficar atento Porque ó O kitbox Você vai pegar aqui Ó Entendeu? Então a toalheira Vai pegar Mais pra cá Tá Aí seguindo o alinhamento Aqui ó Vai ser uma Saboneteira Vou fazer um furinho Bem aqui Tá Aí seguindo esse mesmo alinhamento Aqui ó Porta toalha De rosto Fureiro aqui Certo? Fazendo isso Instala o chuveiro Caixinha Redondinha Com o furinho ali Tá bom? Detalhe importante Para o chuveiro Ó Conector Tá Isso aqui Não usa Isso aqui eu vou usar Na luminária Tá? Mas pro chuveiro Eu vou usar isso aqui Certo? Ó A luminária Vai ser essa aqui Uma luminária Temporária Tá? A tampinha Certo? O chuveiro ali Tudo que é aqui A ducha Vai ser Essa aqui Tá? Curadera Extensão Certo? É isso aí galera Vamos que vamos Vamos acompanhar O passo a passo Buxa de 7 Mas não foi entrar Com a bruxa de 7 não Com a broca de 7 não Ou com uma broquinha Mais fininha Entendeu? Porque Todo cuidado é pouco O revestimento Ele é bom de cortar É bom de furar Mas lembrando Que embaixo dele Tem o azulejo Entendeu? Aquele é durinho Entendeu? Então Vamos começar Com a broquinha Fininha Não vou Com muita Seja No pote Com a broca Fininha E depois Com a broca 7 E depois Com a broca E depois Com a broca E depois Com a broca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto